E olha só isso, um tamanduá mirim foi visto caminhando nas ruas da cidade do município de Muriaé. Vamos ver! Nas imagens é possível ver o tamanduá mirim caminhando tranquilamente por uma rua no centro da cidade de Muriaé. Os registros foram feitos pelas pessoas em plena luz do dia durante essa terça-feira. A rua parece estar com pouco movimento. O corpo de bombeiros informou que só conseguiu recolher o animal durante a madrugada e que ele estava bem e sem nenhum ferimento. Gente, é quase impossível não ver o animalzinho ter um afeto, um carinho por ele. Estava ali na maior tranquilidade, no asfalto, caminhando na super calma, atravessando a via como se não fosse com ele. E aí, os bombeiros lá do município de Muriaé brilhantemente capturaram o tamanduá mirim que foi visto circulando ali com todo o charme que lhe é cabível pelas ruas de Muriaé. Foi capturado em segurança, em proteção lá pelos bombeiros da cidade de Muriaé. Não é todo dia que a gente vê um tamanduá mirim circulando pela região central aí da sua cidade, não é? Então, quando a gente vê, é só acionar o corpo de bombeiros pelo telefone 193. Bonitinho demais, né? Tem todo um estilo ali pra atravessar a via.